Vem, vem, na floresta! Que papagaio falador do mundo, vamos embora meu filho! Quem tem amor quer amar, quem tem ciúme já tem Quem faz pela vida tem, venda quem sabe rezar Quem tem amor quer amar, quem faz ciúme já tem Quem faz pela vida tem, venda quem sabe rezar Quem tem amor quer amar, papagaio canta e quente bote pra cima de mim Qualquista não canta rir, no canto que vem vem cá Pra cantar eu sou assim, o seu nome é veneno Essa canta bem, o exército, o li, o exército Repentista canta e tem, o mundo no pensamento Tudo que eu digo é sustento, que eu não vou me acovartar Eu sou que no meu talento, eu boto força na garganta Que eu ajeito, ela canta do jeito que é uma rinã Vou saber se você canta do jeito que vem vem é Liga o carro e meta o pé e me diga se chega lá Bota a cara, meta o pé, meta o pé e bota a cara Que eu não tô de palharala, minha vida é engolada Sustenta, pinota, paga, paga, pinota, sustenta Repentista, não me aguenta, nunca tu quero enrolar Eu já sei quem me sustenta, se tiver catiga Renha que eu não sou deita, brilha, meu estilo é badalá Portoquista sem resenha, sentita, ano, cantando Abrindo a boca e jogando pra ver pra mim, ela é assim Nem ligo, nem tô brigando, nem tô brigando Nem ligo, que faz de forro o castigo De eu perder pra tu ganhar Já estou ficando antigo na catiga De repente, ninguém passa em minha frente Nem tive meu cartão Do papo e na minha frente, no corpo tá embolada Que eu ligo a quatro sapada pra tu aprender caçando Cantiga, sua voz é pesada, diga como eu sei dizer E faça como eu sei fazer, e cuidado pra não tomar Já tá aí pro povo ver, na cultura brasileira Que eu vou meter a peixeira, só pra ver o seu voar Eu não tento na carreira, mas sei que eu tô com o passado E tudo eu sou baseado, é só você discutir E eu sei que é talentado, a cultura brasileira Canto da praxe na feira, minha vida é pra caçar Não precisa de peixeira, de bala, nem oceano Me diga se já fizendo, mas não puto dentro Eu aqui vou trabalhando, a cultura é assim Jove pra cima de mim, que eu tô tento de pegar Canta a serra e o capim, canta a cabra, canta o bode Dê respeito a meu bigode, pra eu não me cavular Eu já sei que você pode, é assim que a gente faz Se correr, eu vou ratar, e se parar, eu vou pegar Canta aí, bujão, e gai, canta aí, bujão E quem não tem condição, e não inventa de cantar No foguete, no balão, e no balão, e no fundeiro Na mesa, monta o murete, na cadeira, e no sofá Repetista, sem sorvete, sem bala, sem tepechega Não precisa de carreira, e acho melhor devagar Pode fazer a carreira, se tiver catiga, vem Até assim que eu tô na lenha, na hora que precisar Canta e fogo, canta e lenha, canta e lenha, canta e fogo Não perdo que tem no jogo, pra mulher não libertar Canta a blasa, canta o fogo, canta o fogo E o carro a ontem bater na minha mão, eu só escapa quem ruar Ai canta e queijo, e canta e pão, e canta e pão, e canta e queijo Só filho de sertanejo, que leva a vida a cantar Canta a vaca, canta o queijo, canta o queijo Canta a vaca, o arame, a estaca, você canta no burrão Mas se quiser rir, a vaca, canta a vaca e o bezerro No dia que tem enterro, não sei gostar de cantar O desfudo e o enterro, e o enterro, e o defunto andando Pode ter junto, fica a rebeliação Canta a manga e o prisunto, canta o prisunto e a manga Eu repito e sei que esse sangue fica melhor de matar Canta o cabelo e a franja, e a franja cata o cabelo E o picolé, o gelo, na hora que eu vou chupar Canta a roupa e o modelo, canta o modelo e a roupa E o quinoque não dá sopa, que é possível tomar E o menino, canta a toca, canta a toca E o menino, a igreja, canta o sino, e seu cristão pega a rezar Canta a manga e o pipino, canta o pipino e a manga Menina, que sai de tanga, fica melhor de pegar Canta o boi, canta a tanga, canta o boi O açúcar e o arroz, e o almoço e a moçada Quem levanta, quem faioi, quem faioi Quem levanta, quem morre, zene, quem canta, quem canta, quem quer ganhar Vólicuta e vara toda, quem daqui tá me mandando Eu já tô analisando a volta com o mundo Seja perdendo ou ganhando, seja ganhando ou perdendo Seja comprando ou perdendo, vem ficar no seu lugar Eu já tô compreendendo com a poesia madruta Quando eu entrer numa luta, é pra matar o brigando Canta a cidade e a gruta, canta a gruta E a cidade, você diz que tem vontade de ganhar no meu lugar Canto sinto, a cidade e a cidade, eu canto sinto Que o catacolo e o rito tem de cantar e brigar Canta a viola e o rito, tenta o rito e a viola Se eu morrer pedindo em rola, já tem a ver que ligar E o pandeiro e a sacola, e a sacola e o pandeiro E o cara que é guerreiro que sorrere de brigar Cante peça de maneiro e cante maneiro e pesado Já que tem com delegado, rosto e nóis, adiá Eu canto bem, eu canto um lado, eu canto um lado Eu canto ao centro, que a boca é que não tem tempo E não tem tempo pra machucar Canta linha, canta mente, canta mente, canta linha Você não canta nadinha, é obrigada a falar Eu canto o galo e a galinha, e a galinha eu canto o galo A igreja eu canto o talo e o sininho toca Eu canto em milho, canto em raro, canto em raro, canto em milho Só pai de vinheta e filho e a mulher de santa Eu canto o galo, canto em milho, canto em milho Eu canto o galo e a água do rio, galo, como é que seja Sustento, pinota, paga, paga, pinota e sustento Eu tenho no pensamento, cantiga palinda E a cangaia, o jumento, o jumento e a cangaia E o povo batavaia, isso eu não souber capaz Mas canto em faca e a navalha, canta na valinha, faixa E o arame, a estaca, e a estaca, e o arame E o doutor faz o enxame, mas antes de operar Canta bem, o chame, o chame, o chame, canta bem A minha cobertura de sene, e a rinda, a água é malhar Canta bonita e a feia, a feia, canta bonita E Maria Carmelita, Ana Paula, como é que? A Ana, Fabine, dita, Fabine, dita, pra Ana Você que diz a semana, e o canto deu lá com ela E o macaque, a banana, e a banana E o macaco, a colher, e o cabo na hora que eu vou cortar Mas canta a bola, canta o taco, canta o taco, canta a bola E a atentista quando cola, não adianta cantar E violeiro com viola, a viola, o violeiro O açude e o barreiro, a água pra não ser Mas canta em guisado e tem prego, canta em prego e guisado Que o comer tá cozinhado, e me diga se que ela é só E comece com o rebolado, é assim que a gente vai Se pedir eu canto mais, na cultura vou Mas canta e buja, canta e vai, canta e vai Canta e buja, e quem é da parte do cano E não gosta, tem zero, não E canta a norte, o sertão, e o sertão eu canto o norte Você dá um pinga, e eu começo a pinhoçar Um pisele, um garrote, um garrote, um deserro No canto, cumprindo o erro, que é pra ninguém não mangar Eu não vou, cumprindo o erro, e quem é o gata-touco Cueto e balador, faz assim na hora Tempo perto, minha foi, canta pro, canta o perfume Minha nega, tem ciúme, vai ter vindo aí, eu deixar Minha nega, o ciúme, o ciúme Minha nega, a bolacha e a manteiga na hora que eu vou pegar Entre quem passa e quem chega, entre quem chega e quem passa Que eu conto, que não fumaça, e é difícil Eu canto o carro, eu canto a praça, canto a praça, canto o carro Eu canto a sede e o cigarro, na hora que eu vou pegar Aqui tu tijolinho, barro, canto o barril, tijolo Eu só dou um anticholo pra ser pé dele pegar Eu canto a massa, canto o bolo, canto o bolo Eu canto o massa, canto o rio, a moça raça Não tô de novo, vai dar Aqui tá a vila, aqui tá a praça, aqui tá a praça Aqui tá a vila, e eu tenho coisa na mochila Tem caminho, eu não, não, não E o cordão, e a mochila, e a mochila, e o cordão O balinho, e o fumbum na hora que eu vou botar E o baralho, e a sueca, a sueca, a sueca, e o baralho Que eu nunca peguei num galho pra rozeira do viado Aqui tá comendo o alho, canto o alho E a comida, canega, prostituída, na minha casa não vai Eu cheio pela vendida, começo a engatar agora O galo, só trouxe agora, você tem que amarrar Canta quem bebe, quem chove, canta quem chove, quem bebe Repetita quem percebe, que o mundo tá acabando E é assim que a gente canta, não decebe Carreira, não consegui botar a canção, no ensino meu irmão Canta o queijo, canta o pane, canta o pane, canta o peixe Tô doido pra dar um beijo na negra, que é o viado E eu quero dar um beijo na negra, que eu gosto dela Pois se for casa amarela, nunca mais quem vai voltar Aquenta a jumenta e a cela, aquenta a cela e a jumenta Vou ver se você aguita, canta a perda e não E bota a cara, tira a reta, tira a reta, bota a cara Você hoje leva a bola, que é sua conta de caralho Sustenta, pinota, paga, paga, pinota e sustenta Bota pra 190 e deixa o motor detonar Bota pra 180, se tiver que atingar Bota aí pra encadir, que eu boto pra recitar A fila do bente fica, do bente vem a pena Se te pediga pequena, não adianta pensar E não tem nada bobo rena, não é negócio renovado Comer do pão do pecado, quando a natureza tá Tô de banda, tô de achado, tô de achado Tô de banda, tô de fica, tô de anda, tô de chega e tô de dar Tô de lado, tô de banda, tô de banda, tô de lado Tô em ver, tô acertado, tô na finuca, tô jogando Tô vendendo, tô comprando, tô comprando, tô vendendo Uma pátria, tô acendendo, a luz que eu fiz de dar Tô pegado, tô tendendo, tô tendendo, tô de achado Tô na fina, tô de lado, tô chinuca, tô jogando Quem tem amor, quer amar, quem tem ciúme se assim Quem sabe a vida sem, velha, quem sabe ela Quem tem amor, quer amar, quem tem ciúme se assim Quem sabe a vida sem, velha, quem sabe ela